Oi pessoal, tudo bem? Vamos aí fazer mais uma análise referente a um arquivo técnico postado lá no nosso Facebook Esse aqui é de proporção mista, ou direta e indireta, vamos lá para a análise Exemplo de aplicação, são necessários 6 frezadoras para produzir 480 peças em 9 dias Se incluirmos mais 2 frezadores e aumentarmos o período para 800 peças, em quantos dias teremos concluído esse lote de peças? Então, o necessário, até como a gente viu nos outros vídeos, é estratificar Estratificar porque aí você vai ter uma relação unitária, ou seja, uma frezadora produz esse lote de peças em quantos dias? Aí com isso fica muito mais fácil de fazer a divisão, como a gente viu aqui nesse outro arquivo Onde a gente chegou a essa análise também, fazendo essa divisão prévia Ou seja, nesse exemplo anterior, eram 4 tornos para fabricar em 80 horas 4 mil peças Então, se fosse um único torno, em quanto tempo ele iria processar? Então, 4 multiplicado por 80 dá 320 Então, o torno processa 4 mil peças em 320 horas Então, até eu tinha falado, se você pegar, por exemplo, você pode até saber quantas peças são produzidas por horas Só dividir 320 por 4 mil, 320 por 4 mil vai dar 0,08 Ou seja, uma peça a cada 0,08 horas, para encontrar minutos, só multiplicar por 60 Dá 4,8 minutos Então, por exemplo, a gente teria a estratificação maior Ou seja, a gente consegue produzir uma peça a cada 4,8 minutos Então, você consegue estratificar esses valores Então, a mesma base para essa proporção mista Então, a gente tem aqui, nesse caso 6 frezadoras que produzem 480 peças em 9 dias E aí, no caso, o que a gente faz? Para a gente estratificar Uma frezadora Produz 480 peças em quantos dias? É só multiplicar o total de frezadoras iniciais Pela quantidade de dias Que é realizada a fabricação inicialmente 6 vezes 9, então vai dar 54 dias Então, uma frezadora Consegue produzir 480 peças em 54 dias Então, aí é um detalhe Aí vem a outra observação Quantas peças por dia essa frezadora fabrica? Se ela consegue fabricar 480 peças em 54 dias É só dividir 480 por 54 Vai dar 8,88 peças por dia Então, é a quantidade que ela produz ali diariamente Beleza? O que acontece? Isso aqui foi só para estratificar A gente já sabe que uma frezadora consegue produzir as 480 peças em 54 dias E que ela consegue produzir 8,88 peças por dia Aí vem o detalhe Se o novo lote é de 800 peças E eu quero saber Em quantos dias uma frezadora vai fabricar essas 80 peças 800 peças é só dividir 800 por 8,8 Ou seja, 800 peças é o total E ela produz 8,88 peças por dia Fazendo essa divisão vai dar aproximadamente 90 dias Ou seja, uma única frezadora em 90 dias Produz as 800 peças Só que agora Tem mais 2 frezadoras Ou melhor, tem 6 frezadores no contexto inicial E agora tem mais 2 Então, nesse caso, foi para 8 frezadores Então, aí é só fazer a divisão dos dias pela quantidade de frezadores Ou seja, 90 dias dividido por 8 Nesse caso, vai dar 11,25 dias Então, em 11,25 dias Essas 8 frezadores iniciando o seu ciclo De forma Às 8, ao mesmo tempo Elas conseguiriam 11,25 dias terminar o processo Então, nesse caso, arredondando, daria 12 dias Até interessante A pessoa tem pra falar Poxa, mas por que 12 dias? E não 11 Se você observar Aqui está dando 11,25 Então, quer dizer que 11 dias já completou O 0,25 já é a proporção Do segundo dia Ou do décimo segundo dia O décimo segundo dia em andamento Então, ali já O 0,25 já seria um quarto do dia Do décimo segundo dia Então, vai ficar pronto aí no décimo segundo dia Beleza? Então, é isso Não deixe de se inscrever no canal Toda semana tem vídeo novo Valeu! O 0,25 já seria um quarto do dia